Fala pessoal, beleza? Meu é o Rick Morgan e a gente está começando mais uma unboxing aqui no nosso querido Gear Shop dessa vez de mais um smartphone, a gente está em mãos com o Moto G4 Plus e qual a diferença do Moto G4 Plus para o 4 e para o 4 Play? Esse aqui tem sensor de digital e foco a laser, sem contar diversas outras melhorias que ajudam bastante na hora da usabilidade A gente está com a caixa dele e vai fazer unboxing junto com vocês, bora conferir? Então pessoal, continuando o vídeo aqui, a gente está com a caixa do Moto G4 Plus em mãos e vamos fazer esse unboxing mas antes, como já é de costume, vamos começar pela caixa, né? Aqui temos o logo da Motorola, mesmo sendo utilizado agora o nome Lenovo Aqui está escrito o Moto G4, o 4 aqui em cima, né? Plus, aqui tem a imagem do produto com a case S, com a tampa traseira extra que vem aqui informando que ele é 4G que é bem legal e está sendo normal de mercado já, né? Na lateral direita não tem nada demais, na lateral esquerda algumas informações na parte de cima nada e na parte de baixo nada demais, também só informando aqui o que vem na caixa e tudo mais não vai dar para vocês verem porque eu estou tampando aqui, está desfocado, mas é isso a gente vai consultar o que tem na caixa na parte de trás algumas informações como a tela de 5.5 polegadas Full HD temos aqui também processador Octa-Core, 32GB de memória interna e 2GB de memória RAM a câmera que tem 16 megapixels com foco a laser e a frontal com 5 megapixels um sensor de impressão digital que é outra diferença bem legal que tem do Moto G4 que está aqui, a gente também está testando, que é bem legal mas vamos lá, aqui Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G, o nome Lenovo e o link da Motorola mas vamos abrir, ele não veio lacrado, tá? e aqui já temos o aparelho, ele já passou por outras pessoas, então é por isso que está assim, como eu disse, não veio lacrado vamos tirar, aqui temos o aparelho e antes de continuar esse vídeo, não sei se vocês estão vendo aqui, tem esse válido Point Blunt, a gente está fazendo um sorteio então acesse esse link aqui, você vai ter que ver nossa unboxing do Nerd ao Cubo e dá para você participar, então não esquece de acessar os vídeos, vai estar aparecendo por aqui e lá você descobre como ganhar 6 reais no Point Blunt, se você joga é bem legal, é uma produção simples, só que é uma das primeiras que a gente pretende fazer mais, mas vamos lá, aqui temos o Moto G4 e o Moto G4 Plus, na parte traseira nada de mais, mesmo tamanho, quase o mesmo tamanho, tem pouquíssima diferença, na parte da frente que a gente vê uma das principais diferenças que é o sensor de digital, que muita gente acha que o botão Home também, mas não é, o botão continua físico, é na tela, aqui é só o sensor de digital, vamos deixar ligando para ver o restante da caixa, está carregado ainda bem, mas vamos lá, aqui logo de primeiras temos o carregador turbo, então ele é muito rápido para você carregar seu Moto G4 Plus, não é o mesmo que vem no Moto G4 sem seu Plus né, ou outra versão, esse aqui é bem mais rápido mesmo, que só vem nesse modelo aqui, temos o cabo USB, com saída USB e micro USB, temos os fones de ouvidos, que não são nada de mais, vamos tirar aqui só para vocês verem, mas é sempre a mesma coisa, nada superior, são fones bem simples, eles podiam deixar uns fones melhores, até na minha humilde opinião, aqui temos a tampa traseira extra, no smartphone veia vermelha, e essa aqui é a preta, que é mais para cinza né, mas são essas duas, é para você trocar, conforme o seu dia, sua escolha, seu momento, e aqui temos alguns papéis, papéis que são importantes ler, mas eu não leio, vai no hotel, e aqui um leia-me, com algumas informações do produto, vamos lá, ele já ligou, vamos configurar, e ligamos o aparelho, já configuramos, logicamente a gente pulou, esse aqui já foi testado por outras pessoas, então tem um pequeno risco aqui, olha só, que pena, a pessoa derrubou, olha só que chato, mas faz parte, eu já configurei o leitor digital, falaram que é bem rápido, vamos ver, e não foi, e ainda pede aqui, minhas senhas, vocês acabaram de ver, só que logicamente eu vou mudar, tem como você deixar só o sensor de digital, aí facilita bastante, como foi agora, deixa um tempo, e a interface é bem parecida com a do Moto G4, não tem muita diferença, mas é bem legal, a principal diferença está na câmera e no sensor aqui, o preço também aumenta um pouco, só que acaba compensando, e a gente vai ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, favorita, e se você quer saber sobre compras na internet, não esquece de acessar a viashop.net, lá tem diversas informações bem interessantes para você, que quer comprar com segurança, qualidade e velocidade. até a próxima!